Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu venho com mais um vídeo dessa série verão barra férias, como vocês quiserem. Na verdade, não é uma dica pra vocês usarem somente no verão, dá pra usar o ano inteiro. É que eu acho que tem mais a cara do verão, sabe? O que que é? Que é essa tal da técnica strobing, acho que é assim que fala. O que que é o strobing? É uma técnica de iluminar a sua pele nos lugares corretos, pra que chame muita atenção. E o que as pessoas dizem disso? O strobing, ele é um jogo de iluminação pra você iluminar a sua pele, que com a própria pele iluminada, já cria pontos de contorno no seu rosto. Então, com bastante iluminador, os contornos do seu rosto já meio que se definem sozinhos. Então, você não precisa ficar fazendo vários contornos e tudo mais. Isso é o que as pessoas dizem, que maquiadores dizem e etc. Não concordo com essa técnica, tá? Porque assim, e pras pessoas que tem um rosto mais gordinho, o nariz mais de batatinha, ok, vai ficar aquele centro ali, né, do nariz bem iluminadinho, mas o nariz vai continuar de batatinha. Não vai dar, sabe? Aquela definida. Então, eu acho que não dá pra dispensar totalmente o contorno. O contorno também é importante nessa pele, nessa técnica. E outra coisa a ser levado também muito em conta, é que nós brasileiras, né, o Brasil é um país tropical, a maioria das brasileiras tem pele oleosa, então não dá pra gente levar a risca 100% dessa técnica. Porque é bastante iluminador, é bonito sim, eu acho lindo, mas principalmente aqui, ó, gente, na região T do nosso rosto, onde ficamos mais oleosos, se a gente passar muito iluminador, vai ficar aquela pele oleosa e não vai ficar bonita, vai perder todo o glamour da pele. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora que for iluminar essa região do nosso rosto, testa, nariz, o arquinho aqui do cupido e o queixo, pra não passar essa impressão de pele oleosa, de pele que já está feita há muito tempo, principalmente nas fotos, gente. Quando nós tiramos fotos com flash, o flash, ele reluz. Então, aonde tá iluminado? Vai mostrar, sim, que tá iluminado. Vamos por aqui, assim, aqui no altinho da bochecha, no arco da sobrancelha, aqui em cima, assim, ó, cantinho da lágrima, vai mostrar, sim, que tá iluminado. Mas a região T vai aparecer também e não vai ficar nada bonito, porque vai ficar aquela pele com aspecto de óleo. Não é bonito. Já vi fotos de algumas famosas usando essa técnica strobing, onde pesaram muito na mão, no iluminador, pesaram a mão com o iluminador. E, sabe, a pessoa tá toda montada num look bonito, sabe, no tapete vermelho, mas na hora que tirou a foto, aquela pele tá horrorosa, gente, sem brincar. Então, eu mostrei pra vocês como, mais ou menos, eu faço essa técnica. Adaptei com os meus produtos, com o que eu acho legal pra mim. Fiz um contorninho bem de leve pra vocês verem que é importante, sim, fazer o contorno, tá? Quem não quiser, não tem problema. Quem quiser deixar só a pele bem iluminada, não tem problema, mas eu fiz com o contorno. E vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que dá uma diferença, sim. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem, tá, do vídeo de hoje. Deixem o joinha, comentem aqui embaixo, porque isso é muito importante pra mim. Tá bom? Então, se vocês quiserem saber como que é essa tal, dessa técnica aí, de nome difícil, de nome estranho, mas que é super fácil, gente, de adaptar, super fácil de fazer, é só vocês continuarem assistindo o vídeo. Vem! Gente, que engraçado. Toda vez que eu tenho que aparecer aqui com a cara nua e crua pra vocês, minha pele está horrorosa. Olha isso aqui. Eu tô cheia de cravinhos. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão sendo obrigados a me verem desse jeito. Lindo de bonita. Mas então tá, por uma boa causa, né, gente? Por favor, releve, tá? Bom, vamos começar prendendo esse cabelo, porque como eu vou fazer pele, deixa eu prender ele, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu pegar um prendedor aqui. Então vamos lá. Eu vou começar usando essa paletinha aqui de corretivos, tá? Vocês encontram no AliExpress. Eu vou usar esse iluminador aqui que vem nessa paletinha. Por quê? Eu não tenho nenhuma base que possa acrescentar uma luminosidade no meu rosto. As minhas bases que eu tenho não tem brilho nenhum, são mates, deixa a minha pele assim, bem sequinha, sem brilho nenhum. Então, pra dar uma quebrada nisso, eu vou usar esse iluminador aqui em pontos estratégicos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou usar com um pincelzinho assim, linguinha de gato. e vou passar aqui, ó. Ó, ele é bem brilhoso mesmo. Aqui, nos dois lados. Um pouquinho na região das olheiras, tá? Depois a gente vai cobrir isso com a base, com o corretivo, mas é só pra acrescentar aquela luminosidade. Não pode ser muita coisa também, porque se não, vai dar aquele aspecto de pele oleosa. Então, por isso, que aqui no centro do rosto, eu uso bem pouquinho, eu não vou pesar minha mão, porque de repente, se tirar uma foto e refletir, vai parecer pele oleosa e não vai ficar legal, gente. Fica feio, não fica uma pele bonita, vai ficar uma pele, sabe, parecendo uma pele que já tá velha, que realmente, é, tá ficando oleosidade. Então, eu vou passar aqui no meu centrinho do nariz um pouquinho, um pouquinho aqui, porque essa região tem aqui, gente, é onde a gente mais fica oleosa, né? Então, um pouquinho só aqui no arco do cupido, mas bem pouquinho. nada muito exagerado, não sobe aqui pro bigode e um pouquinho só, gente, aqui no centro da testa. Faço tipo um triangulozinho, nem sei se isso existe. E começar a espalhar com o lado do pincel que não tá sujo. aqui na região das olheiras pode dar uma sentadinha com o próprio dedo mesmo, tá? Aqui, ó, já pode, com os próprios dedinhos, já pode passar um pouquinho aqui no... no cantinho da lágrima, no cantinho interno do olho, bem pouquinho aqui, eu quero uma coisa bem sutil, tá vendo? Porque aqui não fica muito legal aquela coisa muito iluminada. Ó, mas aqui, tá vendo? Tem bastante. Vou usar uma base, essa aqui é a minha da Vult, é a Beige 03. Um pincel assim, ó, vou pôr aqui, né? Um pouquinho aqui. Também não quero uma pele muito carregada, tá, gente? Lembrando que é uma pele pro verão, né? Você pode usar em qualquer exceção do ano, claro, mas acho que no verão fica muito mais bonito e pele muito pesada com base, pó corretivo, não fica muito legal pro verão, né? A gente acaba derretendo muito mais rápido. Vocês podem perceber que a minha pele, ela, a base não deixou ela tão mate assim e aquele iluminador que eu usei antes de passar a base, ó, deixaram os pontos assim, vocês conseguem ver que tem uma luminosidade, mas não tá refletindo muito brilho, sabe? Então aqui, ó, tá vendo? Aqui onde eu passei, um pouquinho aqui na área das olheiras, aqui no arquinho do cupido, nariz, queixo, então, mas isso aqui ainda vai ficar um pouquinho mais leve, porque eu ainda vou passar o corretivo, eu vou passar o pó, vou fazer a minha pele normal como eu faço sempre. O corretivo que eu vou usar é esse aqui da Tracta, na cor claro, e eu vou passar só um pouquinho. Ele é mais claro que a minha pele, então já vai deixar a pele com aquele aspecto mais iluminadinho, sabe? E eu vou espalhar com meus dedos mesmo como eu estou acostumada. Eu vou dando batidinhas, não vou esfregando. minhas olheiras estão mais iluminadinhas. Agora eu vou usar um pó para selar tudo isso. o pó que eu vou usar hoje vai ser o número 3. Eu não vou fazer aquele esqueminha que eu faço sempre que é passar o número 1 na área das olheiras e o restante do pó no meu rosto. Então, hoje eu só vou passar no meu rosto todo o número 3. pó ok, tá? Ó, agora eu vou usar o iluminador facial da Dylos. Esse aqui é o número 4, ele é um pó totalmente solto e eu vou iluminar o meu rosto onde eu quero que reflita a luz, que chame a atenção. Então, aonde que eu vou iluminar somente? Aqui, ó, onde já está bem iluminado que eu acho que vocês conseguem ver pelo vídeo. E aqui assim, ó, pertinho do arco da sobrancelha fazendo um C assim, ó, tanto nos dois lados, nesse movimento aqui. Tá? Tá aqui, ó, ó, e aqui, no arco da sobrancelha. Esse iluminador aqui, ele reflete, furta cor, tá? Mas pode ser qualquer iluminador, tanto pérola, puxado pro cobre, é que eu preferi usar este aqui. Gente, vocês conseguem visualizar? Eu acho que fica, a pele fica muito bonita, fica com glow, sabe? Sei lá, o iluminador dá uma, dá uma cara pra maquiagem totalmente diferente, ó, esse aqui, ele tá super bonito, tá discreto, mas tá muito bonito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho de sombra e eu vou iluminar também aqui no cantinho da lágrima, porque a maquiagem fica bem mais bonita, eu acho, tá? Já que você quer essa pele bem iluminada, sabe? Então, eu acho que fica bem mais bonito e dá uma disfarçada também nas olheiras. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui, sempre tirando o excesso e vou passar no cantinho da lágrima. Vou pegar mais bem pouquinho desse pincel e vou passar só um pouquinho aqui, ó, na região aqui do nariz, ó, mas bem, coisa bem pouquinha mesmo. Ó, bem sutil pra não dar aquela cara de oleosa. senão não vai ficar legal. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo, gente? É bem pouquinho. E aqui no arquinho do cupido. Essa técnica, gente, de pele iluminada, ela pararia por aqui, porque o que diz? o jogo é você iluminar bem a tua pele e deixar bem iluminada que o próprio iluminador vai fazer com que os contornos do seu rosto realcem naturalmente sem usar nada para auxiliar isso. Só que, gente, não adianta, vamos supor, você iluminar aqui no nariz, o meu nariz é chatinho, vai continuar chatinho. O meu rosto é redondo, minha pele tá bem iluminada, mas o meu rosto não tá tão definido quanto eu gostaria que ficasse, tá? Então, eu ainda vou dar uma adaptada, tá? E vou fazer um contorno com pó mesmo. Esse aqui é o número 6 da Volt, é o que estou acostumada a usar para contorno. E eu vou fazer bem de leve, gente, aqui, ó, onde estou acostumada a fazer um pouquinho só... Ai, tá caindo a minha chuchinha. Caiu. Um pouquinho só aqui no nariz, só para ficar mais definidinho, e vou terminar com um blush rosinha, só para dar uma corzinha, tá bom? Nossa, quanto diminutivo, quanto coisinha chata, né? Mas então, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho só do pó, porque ele é bem mais escuro que a minha pele. Então, eu vou pegar um pouquinho, tiro o excesso, vou fazer aquela carinha e vou definir o meu rosto, fazer o contorno. vocês podem perceber que não tem nada muito marcado. É só um pouquinho mesmo, só para dar uma definida. com o mesmo pincel até, eu vou usar um blushzinho rosa. Esse aqui é da Veritica It, esse aqui eu ganhei. É o número 1 da coleção Rosettin, bem pouquinho, gente. só nesse redondinho aqui, ó. Tô. Esse blush, ele também tem um toquinho meio iluminado. E no nariz, gente, eu vou pegar com o dedo mesmo, com a anelária, que é o dedo onde nós temos menos força, e vou passar bem de leve aqui no nariz, ó. Bem de levinho. gente, e a nossa pele mega iluminada, com um glow maravilhoso, né, está pronta, né. Claro, depois vai passar um batom, vai arrumar a sobrancelha, que a minha não tá preenchida, passar uma máscara de cílios, isso já dá, gente, uma cara totalmente para a maquiagem. Aqui é só o grosso mesmo da coisa que eu fiz aqui junto com vocês, é só a pele que eu quis mostrar para vocês como é essa técnica, como que eu faço quando eu quero uma pele bem bonita, sabe, com um aspecto bem saudável, bem iluminado. E assim, gente, tá pronto, não tem nada demais, é muito simples, é muito fácil, e qualquer um consegue fazer em casa, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que principalmente vocês tenham entendido o que que é essa técnica nova, né, strobing, não é nada mais, nada menos que uma pele muito bem iluminada, mas é só a gente tomar cuidado, é, e até porque às vezes as nossas adaptações, né, e tudo mais, que a gente acerta facilmente, tá bom? Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos, tchau!